Você precisa comprar uma Super V da Panasonic Tá gravando, né? Boa, em Super VHST Deixa eu ver Vou gravar eu, né? Tem que gravar uma moça bonita O que você tá fazendo, Amém? Tudo 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 O que você tá fazendo? Todas as coisas interessantes Toma de café Todas as coisas interessantes Isso aí é uma coisa importante, né? Isso aí Coisinha importante Mas a gente vai montar o telefone De cara, um quilo também O celular O celular? É O senhor fala, tá caro? Não Bem, agora Daqui a pouquinho Não vai estar no lugar Vocês vão ver o que vai estar filmado lá, tá bom? Tchau, tchau Se ligar daqui em São Paulo No celular, você vai lá Peraí